Em audiência pública realizada na Câmara Municipal, o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, apresentou a prestação de contas referente ao último quadrimestre de 2018. Vilela ouviu que a falta de médicos, remédios e a carência de condições estruturais das unidades de saúde foram as reclamações mais recorrentes. A pasta vive um dilema. Falta recurso, disse o secretário, para justificar as reclamações. Apesar da escassez de recursos, das 35 obras paradas, 13 delas foram concluídas. Vilela explicou que a Prefeitura encontra dificuldade em manter o seu quadro de funcionário completo. Somente este ano foram chamados 300 médicos. Nós nos reunimos, gestores, a nível regional e a nível nacional. Essa demanda existe no país inteiro e Campo Grande não foge à regra. Apesar de termos faculdades de medicina aumentou, ampliou as vagas, nós temos a dificuldade desse profissional a aderir ao sistema público de saúde. E assim, são várias variáveis que dão essa decisão. Desde salário, condições de trabalho, desde garantia a longo prazo, se você tem ou não um crescimento. Enfim, é difícil explicar isso. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Lívio, comemorou a entrega antecipada do relatório. A gente já conseguiu um avanço, porque o relatório de prestação de contas sempre vinha em cima da hora. E nós fizemos o contato com o secretário, pedimos o empenho para que ele enviasse isso com pelo menos dois dias de antecedência, para que a gente pudesse debruçar sobre os números. Isso foi feito e isso permite com que a gente faça uma análise mais efetiva e possa fazer os questionamentos adequados e necessários. O vereador Dr. Lívio anunciou durante a audiência pública que os integrantes da Comissão de Saúde vão destinar emendas ao Serviço de Atendimento Móvel à urgência SAMU para a aquisição de motulância. Nós decidimos destinar parte dessas emendas para a aquisição de duas motulâncias, o que vai ajudar naquele resgate mais rápido no acidente de trânsito e tudo mais. E vamos ainda fazer dentro dessa discussão um desdobramento para que estes motociclistas, estes socorristas que vão utilizar a motulância, eles possam estar equipados com um colete ou uma jaqueta airbag. Por quê? Porque nós queremos, junto ao prefeito e junto ao governador também, fazer uma articulação para que esta jaqueta airbag possa ser desonerada, para que ela possa ser mais acessível, para que todos os motociclistas possam utilizar.